Olá, bem-vindos ao Bar em Casa! Receita de hoje, pipoca caramelizada. Hum, adoro! Bora aprender? Colocar 60 gramas de manteiga sem sal pra derreter, 100 gramas de glucose de milho, 100 ml de água, 50 gramas de açúcar mascavo. Pessoal, colocou alguma coisa? Mexe pra dissolver, tá? Colocar 250 gramas de açúcar cristal, uma pitadinha de sal, uma colherzinha de café de picarbonato de sódio e uma colherzinha de café de essência de baunilha. Eu já estourei a minha pipoca. Aqui tem uma xícara de milho pra dar toda essa pipoca. Caramelo pronto. Agora a melhor parte. põe a pipoca no bowl e misturar. Olha só, sobrou caramelo pra fazer mais uma leva de pipoca. pôr no pote, deixar esfriar e aí... É só comer. Pipoca caramelizada diretamente do clara em casa pra sua casa. Bom apetite! Boa noite! O que é isso? Obrigado.